Você já reparou que toda pessoa estressada, nervosa, agressiva, pilha de nervos é pouco flexível e tem muita dor no corpo e muita tensão muscular? Pois é, existe uma relação direta entre a nossa flexibilidade física, mental e emocional e nesse vídeo aqui você vai entender como tornar o seu corpo e a sua mente mais flexível. Fala empresário e pessoa ocupada, aqui quem fala é o Dredd e no vídeo de hoje eu vou te explicar como ter o corpo e a mente mais flexível para sentir menos dores e lidar melhor com os problemas e as adversidades da vida. Roda a vinheta! O nosso cérebro tem uma adaptação para lidar com o estresse, com dificuldade e é um processo chamado de luta e fuga. Os nossos passados caçadores-coletores, eles precisavam ter uma espécie de um alerta, um sensor, para perceber o problema e conseguir ou fugir ou lutar, caso fosse necessário. A gente tem de fábrica isso instalado dentro da gente, só que qual que é o grande problema? Hoje nós enfrentamos muito mais problemas do que o nosso caçador-coletor pelo excesso de estímulo que a gente tem também pelo uso das redes sociais. E o que acontece? Quando o nosso cérebro interpreta um perigo, ele prepara o nosso corpo para enfrentar aquele perigo de alguma forma, ou fugindo ou lutando. E esse preparar o corpo é liberar algumas funções e suprimir outras para que a gente consiga ter uma otimização na capacidade de fugir ou de lutar. Então a gente tem um aumento do cortisol, que faz com que a gente tenha mais energia, aumente a contração dos músculos para conseguir fazer alguma coisa com isso. Agora pensa comigo, se você tem 10 situações estressantes ao longo do dia, no final do dia, como é que está o seu corpo todo travado, todo doído? Você se sente assim? Agora, se você perceber, toda pessoa estressadíssima tem o corpo tenso e pouca mobilidade. Por quê? Porque essa é a proteção física que o nosso cérebro liga para a gente usar. Quando eu enxergo o evento de uma forma diferente da forma estressante que eu costumo, é uma forma de desligar esse estresse. E uma outra forma, mais fácil, é através do ganho de mobilidade e flexibilidade do seu corpo. Por quê? Desligar essa tensão vai fazer com que o seu cérebro precise enxergar essa situação de uma forma diferente. Porque imagina, seu cérebro fala assim, se prepara para a luta e você está alongando, mobilizando e relaxando, ele não vai conseguir dar esse comando e você vai ficar menos estressado. Então, eu separei aqui cinco exercícios, cada exercício com três progressões, para você mobilizar o seu corpo inteiro e tornar o seu corpo e a sua mente mais flexível. Então, vem comigo! A primeira articulação que a gente vai trabalhar a mobilidade é o tornozelo. E aqui o tornozelo, ele pode dificultar o seu agachamento, aumentando a sobrecarga na sua lombar e, consequentemente, trazendo dores para o seu joelho também. Então, a gente vai fazer uma progressão de dificuldade, dependendo da sua mobilidade no tornozelo. Beleza? Então, vamos lá! O primeiro exercício que a gente vai fazer vai ser a posição de cócoras. O que a gente quer buscar aqui? Pé inteiro no chão, o cotovelo vai entre os joelhos e eu vou deixar o meu tronco reto. Beleza? Tenta não ficar curvado aqui. Beleza? Maravilha! Se isso aqui for muito difícil para você, você pode fazer isso com a mão no chão. Se seu calcanhar não for para o chão, você vai descendo conforme você vai ganhando experiência nessa posição. Beleza? Se a posição de cócoras for muito fácil para você, você pode fechar mais os pés e apontá-los para frente, que aumenta a dificuldade de forma considerável. Essa é a primeira versão da mobilidade de tornozelo. Segunda versão, nós vamos começar aqui, ajoelhados, e eu vou ajudar com a minha mão e vou transferir o peso até a posição de cócoras. Esse movimento do tornozelo aqui para frente e para trás, com o auxílio das minhas mãos, é o que vai trabalhar essa mobilidade do meu tornozelo, tentando. Quando eu chego lá no cócoras, o pé inteiro no chão, de forma bem controlada. A terceira e última variação dessa posição, eu vou tirar as mãos do chão e vou fazer a transição para trás de forma sutil e controlada. E vou transferir para frente, sem bater o joelho. Eu toco o joelho no chão e volto. Toco o joelho no chão e volto. Você não precisa tentar fazer a versão mais difícil logo de cara. Você pode ir progredindo e melhorando a mobilidade do tornozelo, mas é uma articulação fundamental para a performance nos treinos, para a saúde e para a longevidade. A segunda articulação que a gente vai trabalhar é uma articulação que tem uma ligação direta com dores no joelho e sobrecarga na lombar, que é a articulação do quadril. E muita gente que tem dificuldade ao agachar ou passa muito tempo sentado, tem essa articulação mais travada. Então, a gente vai começar com uma progressão bem simples. Eu vou colocar as duas mãos para trás, abrir o peito e afastar as pernas depois da largura do ombro. Aqui, sem tirar a mão do chão, eu vou transferir os meus joelhos para o lado, tentando encostar os dois joelhos no chão. Volto no centro e vou transferir para o outro lado, tentando encostar. A ideia do movimento é ser feito devagar e eu não quero tirar a minha mão do chão lá atrás e eu quero encostar os meus dois joelhos no chão de forma sutil. Se isso aqui for difícil para você ou você não conseguir encostar os joelhos, você necessita de prática nessa posição. Não tem por que você evoluir se você tem muito a melhorar nesse exercício. A segunda variação que a gente vai trabalhar, eu vou fazer a mesma coisa, só que agora sem o auxílio das mãos. Vou tombar os meus dois joelhos, peito bem aberto, vou rotacionar o tronco, vou voltar o tronco e volto o joelho. Percebe a velocidade que eu estou fazendo e o meu controle sobre o movimento. Eu tomba, encosta, rotaciona, volta e subiu. E eu vou para o outro lado, tomba, rotaciona, volta e volta no meio. Então a ideia, sem as mãos eu tenho menos apoio, eu dependo mais da mobilidade do meu quadril e aumenta a dificuldade do exercício. A terceira e última variação, eu vou estar na mesma posição, eu vou tombar os joelhos 90 a 90, eu vou rotacionar o tronco e aqui eu vou puxar as mãos e elevar o quadril, aumentando a exigência da mobilidade do meu quadril. Vou voltar, controlando e volto no centro. E aí vou para o outro lado. Tombei, vira, faz a elevação do quadril trazendo a mão, volta e volta no centro. No começo, se você precisar de um auxílio da mão para entender esse movimento aqui, não tem problema. Mas a ideia é que você só trabalhe nessa posição se você conseguir elevar o quadril sem o suporte das mãos. A terceira articulação que a gente vai trabalhar essa mobilidade é a coluna torácica e a parte do meio aqui. E muita gente acaba sobrecarregando as costas, o ombro, porque passa muito tempo nessa posição aqui, e aí perde a mobilidade das vértebras da torácica e acaba tensionando outras partes da coluna e até o ombro. Então devolver o movimento para essa região vai aliviar consideravelmente as dores e as tensões. A gente vai começar em seis apoios, mãos, joelhos e pés, a coluna neutra bem retinha, os dedos agarrando o chão. E o primeiro movimento que a gente vai fazer aqui, vai ser colocar a mão direita na nuca, leva o cotovelo perto do punho, vai soltar o ar, levanta o cotovelo mais alto que conseguir. Inspira levando no punho, solta o ar, inspira. Aqui essa amplitude do cotovelo vai depender da sua mobilidade da torácica. E a gente vai para o outro lado para ver como é que fica. Coluna neutra, mão na nuca, rotaciona, solta o ar e leva lá em cima. Rotaciona, solta o ar e leva lá em cima. Rotaciona, solta o ar e leva lá em cima. A segunda variação de dificuldade, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a minha mão direita por baixo e vou levar o mais longe lateralmente que eu puder. E agora eu levo essa mão lá para o teto e olho para a mão. Vou de novo, inspira. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, vou para o outro lado, desliza a mão, inspira, puxou, solta, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 3, 1. Muito bem, a nossa terceira variação, vou deitar lateralmente, vou trazer uma perna direita por cima, apoia no chão, perna de trás esticada, braço esquerdo esticado, e vou fazer aqui uma mão em cima da outra. A ideia é não levantar esse joelho aqui. Vou soltar o ar e tentar levar o ombro mais para o chão que eu puder, sem levantar esse joelho. Cheguei no meu limite, eu volto inspirando. Solta. Inspira. E solta. Nesse exercício também, a gente trabalhou uma progressão de dificuldade, não necessariamente você tem que fazer todos, nem o último, você pode escolher aquele que você faz melhor e ir trabalhando nele. A quarta articulação que a gente vai trabalhar para deixar o seu corpo e a sua mente mais flexível é ombro, vai trabalhar um pouco de coluna também e de punho, tá bom? E quanto mais você sente o seu punho, é um indício que o seu punho está fraco e precisa de mais trabalho. Então vamos lá. Primeira variação. A gente vai colocar os dedos para trás, pés para frente, e eu vou fazer assim, vou tirar a bunda do chão e vou levar o meu quadril para frente o máximo que eu conseguir. Qual que é o limite aqui? A mobilidade do meu ombro. Vai ter um desconforto, mas não é para ser excessivo e vai voltar. Beleza? A dread, o calcanhar pode levantar e o joelho pode passar a ponta do pé? Pode, está tudo certo, desde que você não sinta dor. Tá bom? Eu vou mais uma vez lá, solto o ar e volto. Muito bem, essa é a primeira variação, menos intensa, e já é um bom trabalho de mobilidade de ombro, de coluna e de punho. Se isso aqui é fácil para você, a gente pode aumentar o desafio fazendo assim. Vou colocar uma mão na linha da minha coluna, ou seja, ela não está mais para o lado, está mais reto. A segunda mão, que vai ser a esquerda, vai estar entre as minhas pernas. E o que eu vou fazer? O movimento começa pelo quadril e depois vai pelo braço. Solta o ar, sobe o quadril, vem o braço, vai o mais longe que você conseguir, volta e vai sentar. Inspira e solta. Inspira e solta. E agora nós vamos para o outro lado, traz a mão, traz o pé, abre o peito, começa o movimento pelo quadril, ganha amplitude e vem com o braço longo. Aqui a gente vai mobilizando o ombro, a nossa coluna, o nosso punho e devolvendo a saúde e amplitude que a gente deveria ter e vai perdendo ao longo do tempo. Aqui vamos para a última variação. A variação mais difícil, você vai deitar, vai trazer as duas mãos ao lado da orelha e vai fazer aqui, solta o ar, sobe empurrando, expande o peito. Chegou no limite, volta, inspira um pouquinho, solta o ar. Inspirou. Aqui temos três grupos de pessoas. As pessoas que fizeram ponte desde criança e continuam fazendo, as pessoas que fizeram quando criança e não conseguem mais fazer quando adulto, e as pessoas que nunca fizeram e talvez se não tivesse aqui, jamais fariam. O ponto importante é, isso aqui não tem risco de machucar o seu corpo, se você treinar e respeitar o processo para conseguir. O nosso corpo, ele deveria ter aptidão física para fazer isso para o resto da vida. O problema é que a vida moderna vai tornando o nosso corpo inútil e nós vamos perdendo capacidade. Então, respeita o processo, independente se você nunca fez ou se você já fez e não faz mais. E vai um passo de cada vez até você conseguir evoluir. A quinta e última articulação que a gente vai trabalhar para deixar o seu corpo e sua mente mais flexíveis é o nosso punho. E aqui tem uma questão muito importante. A maioria de nós passa o dia inteiro fazendo esse movimento, né? Isso sobrecarrega o nosso punho. A gente tem um trabalho excessivo de flexão de punho e pouco trabalho de extensão. Por isso que quando a gente apoia a mão, muita gente sente dor. Porque quando eu apoio a mão, eu faço a extensão do punho. É um movimento oposto daquilo que você passa o dia inteiro fazendo, né? E como eu não estou acostumado e tem uma sobrecarga do movimento contrário, é normal eu sentir dor. Então, é importante eu fazer esse movimento oposto só para equilibrar as forças e sobrecarregar ao menos o meu punho. E uma outra coisa, desde os nossos antepassados, quando a gente era criança, tinha muito trabalho de mão no chão. E a gente vai perdendo isso quando a gente vai ficando adulto, né? Então, eu vou passar aqui uma progressão de três exercícios para você começar. A primeira, a gente vai fazer assim, ó. Abre bem os dedos, coloca a mão embaixo do ombro e a gente vai fazer assim, ó. Você vai avançar o ombro em relação ao punho, sem tirar a palma da mão do chão. Vai voltar. Ó, inspira, solta. Inspira, solta. Inspira, solta. Mais uma vez. Vai respeitando o ângulo aqui, ó. E aí, sempre que você fizer um pouco, você pode balançar o punho assim, para descomprimir um pouco e dar uma soltada. Essa é a primeira variação que a gente vai fazer. Segunda variação, eu vou virar os dedos para o meu joelho. Aqui, ó, eu tenho que tentar deixar os dedos apontados para o meu joelho. Quem tiver muito pouca mobilidade e não vai conseguir, vai acabar ficando assim. Está tudo bem. Mas a ideia é virar o máximo que você puder. E aí, eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer o movimento oposto. Vou vir para trás. Quando eu perceber que minha mão vai levantar, ó, aqui não. Eu volto. Solta. Inspira. Solta. Inspira. Solta. Muito bem. E aqui a gente pode soltar também. E a terceira variação, que eu gosto bastante, porque explora todos os ângulos do punho, a gente vai abrir bem os dedos, vai deixar o ombro embaixo aqui. E aí, eu vou fazer assim, ó. Eu vou começar. Imagina que na minha cabeça tem uma ponta de um lápis. Eu vou começar a desenhar um círculo, ó, colocando o peso no punho. Eu vou fazer o círculo bem grande lá na frente. E vou lá para o lado e vou para trás. Quando eu chego no meio, eu inverto o sentido. Vou para a ponta. Vou para o meio. Vou para outra ponta. Vou para a ponta de trás. E volto. E vou fazendo esse círculo. Quanto mais eu colocar o peso na mão, mais intenso fica. Quanto mais eu colocar o peso nos pés, menos intenso fica. E eu vou circulando para ir estimulando todos os ângulos do punho. Respeita o seu limite. Muita gente tem o punho muito fraco e muito pouco móvel. Então, comece devagar. Como é que você pode trabalhar esses cinco exercícios? Primeiro, não tenha pressa de ficar bom. Vai devagarzinho, tá? Você demorou quanto tempo para ficar essa pilha de nervo e de tensão aí. De acumular toda essa dor no corpo. Bastante, né? Então, não vai ser de uma hora para outra que você vai se livrar disso. A minha sugestão é que você use esse remédio de uma a três vezes por dia. Você pode fazer de manhã, tarde e à noite. Ou só de manhã e à noite. Ou só de manhã ou só à noite. Quanto mais vezes você puder fazer, melhor. Menos tem se você vai ficar. E você pode trabalhar de uma a três rodadas de um minuto. Então, faz um minuto a mobilidade de tornozelo, um minuto a mobilidade de quadril, um minuto a mobilidade de torácica, um minuto a mobilidade de ombro e um minuto a mobilidade de punho. Não precisa fazer as três progressões. É só escolher uma a que você consegue fazer melhor e vai trabalhando nela diariamente. Que você vai perceber uma melhora incrível. Beleza? Me diz se esse vídeo aqui te ajudou, se você curtiu, tá? Curte esse vídeo, segue o canal, compartilha com quem você acha que vai precisar de ver esse vídeo. E eu quero te fazer um convite. Eu tenho formas de te ajudar a construir um corpo atlético e uma mente resiliente. Eu tenho três programas. O projeto 180 dias, que é o meu programa mais próximo a mim de acompanhamento de mudança de treino, hábitos e mentalidade. Eu tenho a Comunidade Corpo Otamental, que é o meu programa de treino em grupo, que também trabalha bastante essa questão, mas do desenvolvimento do corpo como um todo e da mente também. E eu tenho o TREC, que é o meu programa de treinamento emocional e comportamental, de criar repertório pra você aprender a lidar com as questões da vida. Se você tem interesse em algum desses programas, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link. Você pode falar diretamente comigo no WhatsApp e vai ser um prazer te conhecer e te ajudar. Fechou? Até o próximo vídeo. A vida é um tempo.